E aí androides, beleza? Pedro é me na área e olha o que chegou pra mim. Mais uma caixinha, essa daqui é o Zenfone 3 Max. O que eu tava mexendo, se você não tá sabendo, tem muitos vídeos aqui na playlist sobre o Zenfone 3 Max, muitas coisas que eu fiz nele e uma das coisas que eu fiz foi brincar ele, eu quebrei ele, estraguei ele e eu mandei pra garantia da ASUS e claro, eles cobriram a garantia como era esperado. E nesse vídeo eu vou te falar como que foi esse processo pra eles poderem cobrir a garantia e eu não tenho certeza se eles me deram um celular novo ou se é o mesmo arrumado porque eles emitiram uma outra nota fiscal, então eu vamos abrir isso aqui na bancada e depois eu te mostro como você aciona a garantia pra você fazer tudo certo e não ter os problemas que eu tive pra resolver, beleza? Então, vem comigo! Beleza, galera? Vamos lá, vamos ver o que veio aqui dentro dessa caixinha que a ASUS mandou pra mim na garantia. Eu acredito que veio um Zenfone 3 Max novo, tá o mesmo modelo, só que novo. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui na nota fiscal, fala o seguinte, que veio conjunto de etiquetas impressas, que é o que vem o e-mail, a placa de circuito impresso, componente, é uma coisa interna, e o Zenfone 3 da mídia de 2GB e tal. Não sei, vamos ver, não sei, porque aqui veio os valores, ó. Então, vamos dar uma olhada, vamos ver se é o mesmo ou não. É o mesmo. Eles só mandaram a nota, não sei por que mandaram a nota. Estranha. Vamos ver se veio tudo certinho. Foi tudo que eu mandei na caixa, na verdade, né? O cabinho que vem pra você dar, pra você fazer uma chupeta nele. Beleza! Então, tá aqui o aparelho que eu mandei, voltou o mesmo aparelho. Vamos ligar, vamos ver se tá com um pouquinho de carga. E aqui o negócio é o seguinte, pra você acionar a garantia, eu vou te mostrar aqui no meu PC. O link vai tá aqui na descrição, caso você precise acionar a garantia, porque é bem estranho, assim, o link, ele fica bem pequenininho, no cantinho da página, assim, é bem difícil de achar, não achei fácil. E é um formulário bem grande, bem complexo, que você deve preencher com muito cuidado, porque eu já vou explicar porquê. Beleza, olha só, o aparelho ligou. Vamos colocar aqui em Português do Brasil. Eu vou adiantar essa parte aqui pra não demorar muito. Beleza, já fiz login na conta Google, vamos só finalizar aqui. E eu mandei pra garantia justamente porque não tava dando rede sinal de operador. Então eu já vou colocar meu chip aqui dentro. E olha só, voltou da garantia com a rede funcionando. Foi por isso que eu tinha mandado pra garantia. Então beleza, a ASUS cumpriu com a garantia. Tô muito feliz, eu vou te mostrar como que você aciona agora no meu PC. Vem comigo. Beleza, você tá vendo aqui a tela do meu PC. Olha só, essa aqui é a tela pra solicitar reparo. Mas se liga, olha o tamanho do botãozinho. É esse botãozinho aqui, olha o tamanzinho dele pra você solicitar a garantia. Tudo bem, você tem que ler. Mas olha o tamanho desse botão aqui. E olha o tamanho desse aqui. Parece, eu não sei porquê, parece que tá muito pequeno pra mim. Devia tá grande que nem esse daqui tá em destaque. Tudo bem. Você vai clicar nesse botão e você vai ser direcionado pra esse formulário. Aqui nesse formulário é o seguinte, é muito importante isso. Tá vendo aqui, CNPJ ou CPF? Você tem que pôr o mesmo CPF da nota fiscal, tá? Eu fui acionar a garantia desse aparelho e tive uma dor de cabeça com isso, porque a nota tava no nome de outra pessoa. Então eu tive que, pra facilitar, pra eu não ter que ir atrás de um recibo de venda, eu fiz o cadastro no nome da pessoa. Você faz da forma que você achar melhor. Então você põe os dados da pessoa que comprou o aparelho. Claro, e-mail você põe o seu e o telefone o seu também. Aqui, aqui embaixo já é os dados normais, né? Endereço e tal. E aqui, ó, tipo de produto. Aí você vai pôr o Zenfone. Claro, se o seu for um Zenfone, enfim. Você vai preencher o número de série. Geralmente tá atrás do aparelho, tá nessa parte de trás. Também tem como ver por dentro dele, tá? Eu não vou mostrar agora, mas tem como você ver por dentro dele também. Geralmente tá ali ou na nota fiscal. E aqui embaixo você vai pôr uma descrição do problema. E essa parte é importantíssima. Olha só, você tem que pôr a nota fiscal ou o cupom fiscal de compra digitalizado ou escaneável ou uma foto legível. Tá? Aqui eu também tive um problema. Por quê? Eu coloquei só um recibo de venda. E claro, não vale. Isso é óbvio. Qual que é o problema disso não valer? É que a ASUS demora pra responder esse formulário 5 dias úteis. 5 ou 7. 5 ou 7 dias úteis, mano. É tipo uma semana pros caras responderem. E tem um pequeno problema. Se você errar qualquer campo aqui, se você errar qualquer coisa aqui, a ASUS te manda um e-mail desse jeito. A ASUS te manda um e-mail assim, ó. Isso daqui foi um dos erros que eu tive. Que o CPF tava divergente da nota. E o problema é o seguinte, que você não pode responder. Não é um ticket. Não é um negócio assim que você abriu um chamado e aí o cara vai lá e responde, ó, tá errado isso. Aí você responde mais. Tá bom, eu vou arrumar. Não, a ASUS responde falando o seguinte, tá errado. Faz de novo. Ou seja, mais 5 dias. Isso aconteceu comigo 3 vezes. Foi um saco, mano. Demorou muito pra eu conseguir. Por quê? Porque eu não me atentei a esses detalhes. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra te ajudar. Beleza? Então preenche tudo certinho. Coloca a nota certinha pra que eles já te mandem. Aí quando eles aprovarem, vai acontecer o seguinte, eles vão te mandar outro e-mail como mandaram aqui pra mim com o RMA, que é um código interno deles, e a autorização de postagem. Ou seja, como o meu tava na garantia, isso é muito legal também, ponto positivo, a ASUS paga o frete pra você mandar pra eles e eles te mandam de volta sem custo. Então você vai receber esse número aqui de frete, aí você embala certinho. e coloca ali na caixa dele e manda pra ASUS. Galera, todo esse processo levou ao total de 23 dias corridos, tá? Desde quando eu coloquei no correio até o dia que ele chegou, chegou na data de hoje, dia 8 de dezembro de 2017. Eu não estou contando a data que eu entrei em contato com eles no site, porque eu entrei três vezes devido aos erros que deu. Tá? Então eu não tô contando essa data. Então você conta essa data, porque são mais cinco dias úteis, mais 23 dias corridos foi o que levou pra mim. Se pra você levou menos, deixa aqui no comentário. Beleza, Androiders? Se você curtiu esse vídeo, se te ajudou, já sabe, né? Joinha, se inscreve se não for inscrito, pra você estar sempre acompanhando mais vídeos como esse e dar aquela força pra que eu possa continuar trazendo mais conteúdo. Se você quer alguma coisa específica aqui no canal, deixa o seu comentário também. Se você já acionou a garantia da ASUS ou de outro smartphone e quer deixar aqui embaixo o seu comentário, por favor, deixe que eu vou ficar feliz em ler e te responder. Eu sou Pedro Armindo, esse é o canal do Eu Sou Android, do site eu souandroid.com. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho